Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta e certamente o senhor, a senhora, vocês que são os nossos telespectadores de todos os dias sabem que esse aqui é um programa de utilidade pública. De segunda a sexta-feira a gente está aqui para atender vocês. A gente sabe muito bem que todos nós temos muitos direitos, mas todos nós temos muitas, aliás, temos muitas obrigações e temos muitos direitos também. E é sobre os nossos direitos que esse programa aqui fala. O meu, o seu, os nossos direitos são tratados diariamente aqui, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das seis horas da tarde. E esse programa é feito exatamente por vocês, porque vocês mandam as perguntas para nós e a gente sempre tem alguém que responde a todas elas, esclarece os nossos telespectadores sobre as suas dúvidas. Como, por exemplo, hoje nós vamos falar de direito ao trabalho e já já eu vou anunciar para vocês quem estará comigo. Mas vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Pode mandar também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, o número é 985-946-773. Esse programa é reprisado às 7h15 da manhã, amanhã de amanhã, tá? E vocês podem assisti-lo ao vivo no Facebook, é só clicar ali, digitar em facebook.com.br tvepublicrs e lá no ao vivo e pronto, você assiste o programa no telefone, onde você estiver. Você pode assistir o consumidor em pauta. E se não, se quiser também, daqui um dia, dois dias, três dias, você pode consultar o YouTube, que nós estamos também no YouTube, justamente para deixar com vocês o consumidor em pauta. Tá bem? Acho que já falei demais e peço desculpas a vocês pela minha voz, porque eu estou com problema de rouquidão. Mas isso aí faz parte de quem fala muito, né? Por isso vou falar pouco. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa, mais uma vez, o juiz do trabalho, Guilherme Zambrano. Boa noite, doutor Guilherme, tudo bem? Boa noite, Machado. Um prazer estar aqui, né? Uma felicidade estar aqui para conviver contigo mais um pouco, com esse distanciamento que está acontecendo. Nós não temos tido a oportunidade de nos encontrar, né? Então, é um grande prazer estar aqui para também atender e solucionar as dúvidas aí dos telespectadores. Esses dias o doutor Marcelo estava aqui participando do programa, falou no senhor e eu lembrei de pô, doutor Zambrano me apresentou para uma das melhores cervejas que eu tomei na vida. E realmente é aquela cerveja maravilhosa. Peraí que o barzinho fechou ali, doutor Zambrano. Pois é. Essa pandemia está destruindo tudo, né? Vamos ver se eles conseguem se recuperar, porque era um lugar realmente muito interessante. Muito agradável. Doutor Zambrano, eu queria saber do senhor o seguinte, nós estamos apelando para todos os contatos que a gente possa ter, todas as maneiras que a gente possa se comunicar, todo o tipo de comunicação, a gente dá um jeito e entra nelas e faz a comunicação que a gente precisa com os nossos amigos, nossos, no meu caso, os nossos telespectadores. O senhor tem um blog também, né? Eu sei que o blog está muito ativo. Nós vamos, inclusive, dar um endereço para o blog aí, por favor. Sim, sim. O endereço do blog é www.zambrano.pro.br, né? E ali eu publico conteúdos aí de interesse do direito do trabalho, publico opiniões e estudos e reflexões que eu faço sobre direito e processo do trabalho, né? E é um trabalho de que eu me orgulho muito e que eu acredito que pode contribuir bastante para melhorar o funcionamento do sistema de justiça do trabalho, mais do que apenas a justiça do trabalho, mas o sistema, né? Porque eu acredito que ali também empregadores, advogados e trabalhadores podem buscar orientação e esclarecer dúvidas, né? Tem alguns cursos, tem muito conteúdo gratuito, tem tanto nos cursos quanto fora, tem livros, né? E tem postagens sobre temas variados. Então, é um trabalho de que eu me orgulho muito, eu estou muito satisfeito com os resultados, e convido todos a conhecer aí www.zambrano.pro.br. Muito obrigado, Machado. O senhor merece, doutor Zambrano, porque realmente, se é uma das pessoas que eu sempre cito como exemplo de juiz, de magistrado, é o senhor, o seu nome, pelo trabalho que o senhor executa. Nada mais que a minha obrigação de colocar aqui e deixar que os telespectadores também tenham a oportunidade de compartilhar o seu blog. Tá bom, doutor Zambrano? Então, vamos lá. Vamos lá, que nós temos várias perguntas hoje. Doutor Marcelo fica, que normalmente vem aqui no seu programa, fica preocupado, às vezes tem perguntas demais, mas que coisa boa que tem perguntas. A primeira é do Valdir Silveira, e diz o seguinte. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você e sua equipe pelo excelente programa. Minha esposa e eu somos telespectadores assíduos e não perdemos um único programa. Muito obrigado, Valdir. Pô, essa tua homenagem aqui, claro que ela não é a mim, ela é a mim e a todos os participantes desse programa, e principalmente a equipe da TVE, que faz um trabalho maravilhoso. Tanto que eu estou no meu escritório, o doutor Zambrano está lá na casa dele, e a gente está fazendo esse programa aqui, para que vocês não percam um consumidor em pauta. Então, vamos lá. Valdir, muito obrigado. Minha dúvida é em relação à equiparação salarial. Cumpro uma posição de liderança há 12 anos, assim como outros 4 colegas, inclusive com um número menor de funcionários. Mesmo desempenhando função idêntica, recebo um salário menor, faz um bom tempo. Assim como eles, sou graduado em administração. Posso solicitar equiparação salarial? Pode, doutor Guilherme. Bom, eu sempre gosto de enfatizar que o judiciário, hoje em dia, com o processo judiciário eletrônico, ele está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, pedir é um direito de qualquer cidadão brasileiro exigir a prestação jurisdicional. Uma coisa é pedir, ele evidentemente pode pedir. Outra coisa é ele ter o direito e ganhar a equiparação salarial. E para esse efeito, ele descreve uma situação que, em tese, pode dar o direito a ele a ter a equiparação salarial, mas tem alguns detalhes que não foram apresentados aí que poderiam afastar esse direito à equiparação salarial. A gente não sabe, por exemplo, a data de admissão desses outros colegas, que também seriam supervisores, e dependendo da data de admissão deles, se eles tiverem uma diferença de tempo na função maior do que dois anos, ou uma diferença de tempo de serviço maior do que quatro anos, isso pode acabar prejudicando o direito dele à equiparação salarial. Uma outra possibilidade, que também não está esclarecida na pergunta e faz com que a gente não saiba e não possa dar uma resposta definitiva, é se a empresa tem quadro de carreira ou plano de cargos e salários, o que também poderia prejudicar esse direito dele à equiparação salarial. Então, parece que o melhor caminho seria ele tentar reunir todas as informações que ele puder e, a partir disso, procurar um advogado, se ele estiver disposto a juizar uma ação contra a empresa. Ele pode também, com ou sem o auxílio do advogado, sentar para conversar com a empresa e perguntar por que, aparentemente, ele continua trabalhando, e isso pode ser uma solução que preserve o emprego dele, sentar e perguntar para a empresa, afinal, por que eu recebo um salário menor, será que eu não mereço receber um salário igual, eu não teria direito a receber um salário igual, exercendo a mesma função. Então, essas são maneiras dele também solucionar o problema sem entrar em conflito com a empresa, o que tende a preservar o emprego dele, já que, na maioria dos casos, quando a pessoa ajuiza uma ação contra a empresa, acaba rompendo o vínculo, a empresa acaba despedindo a pessoa e, nesse momento de crise econômica que a gente está vivendo aí, isso pode ser muito ruim para ele. A outra pergunta, doutor Zambrano, é do Ademir, Adelamir, que mora aqui em Porto Alegre. Sou profissional da saúde, concursado em 2012 para o Instituto Municipal de Saúde da Família, IMES. Nosso vínculo é CLT. Como a lei de criação do IMES foi julgada inconstitucional, com o CNPJ extinto, corremos o risco de ter nossos direitos indenizatórios violados, inclusive com multa dos 40% do Fundo de Garantia do Termo de Serviço. Somos mais de 1.400 funcionários demitidos. E o Adelamir quer saber se eles... O que eles fazem, doutor Gilberto? O Guilherme? O que eles fazem é uma decisão aí que... Eu também recomendo que ele busque uma assessoria jurídica, eu acredito que deve ter uma associação de funcionários, ou um sindicato aí que possa assessorar ele. E certamente tem muitos advogados que teriam interesse em fazer a defesa dessas 1.400 pessoas. O que eu posso dizer, assim, pelo que ele descreve da situação, eu não conheço o caso, mas a princípio a extinção do Instituto, ela não invalida o contrato de trabalho. Então, ainda que a lei seja inválida, ainda que a lei seja inconstitucional, e ainda que o IMESF venha a ser extinto, isso não afeta a validade do contrato de trabalho dos trabalhadores vinculados ao IMESF, que, segundo ele diz, o vínculo é pela CLT, é uma relação de emprego. O que poderia prejudicar o vínculo deles seria se a contratação tiver ocorrido sem concurso público. Se a contratação aconteceu sem concurso público, aí sim, isso poderia causar um prejuízo, porque, nesse caso, ele só teria direito às horas trabalhadas e aos depósitos do FGTS, e efetivamente não teria direito à multa. Mas a impressão que eu tenho, até porque eu fui pesquisar ali o site do IMESF antes do programa, e eles falam em concurso público, então tudo indica que eles foram contratados com concurso público e tem todos os direitos inerentes à relação de emprego. Então, eventual indenização, direitos indenizatórios que ele coloca aí, a princípio não seriam prejudicados pela inconstitucionalidade da lei. Temos aqui uma pergunta que vem da cidade de São Leopoldo, e é um telespectador que pede para não ser identificado. Ele diz o seguinte, trabalha numa empresa de calçados em Novo Hamburgo, que permite aos funcionários beber somente água da torneira. Puxa! Para quem quer tomar água de garrafão, eles cobram R$ 5,00 por mês, descontado em folha. Ele gostaria de saber, doutor Guilherme, se os patrões dele estão certos. É uma situação que parece um pouco deselegante, né? A gente está acostumado a ter alguns benefícios fornecidos no ambiente de trabalho e a não pagar por isso, né? Isso é bastante generalizado e, normalmente, isso não é cobrado dos trabalhadores pelos empregadores. Mas não existe uma lei que determine que isso seja fornecido gratuitamente, né? A princípio, a água da torneira é potável, ele poderia tomar, e se ele prefere a água mineral de garrafão, o empregador não teria a obrigação de fornecer. Até preciso compartilhar com ele, né, que na Justiça do Trabalho, a gente paga pelo café que consome, e na época em que usava água de bombona, né, de garrafão, também pagava pela água, né? Então, no serviço público, isso não é fornecido, pelo menos até onde vai o meu conhecimento e a minha experiência, né, não é fornecido gratuitamente. Nós fazíamos lá uma vaquinha, uma caixinha, na verdade, né, com contribuição dos juízes e dos servidores, para comprar, o pessoal compra bolacha, compra café e outras coisas. E a água, especificamente, colocaram um filtro, e nós usamos a água da torneira filtrada na Justiça do Trabalho. Então, isso é mais uma demonstração de que não existe uma obrigação de fornecer água mineral para o trabalhador, né? E o valor de R$ 5,00 por mês, ele não parece excessivo se a pessoa toma bastante, né? E se não toma bastante, talvez não precise pagar os R$ 5,00 e nem... daí não vai poder tomar, né? Mas não parece um valor excessivo que poderia caracterizar uma outra situação, que é o truck system, mas esse não parece ser o caso. Então, eles estão certos. Eles não... assim, parece deselegante a conduta, né? Mas não é algo ilícito, na minha opinião. Eu trabalhei numa repartição pública também, que a gente fazia a mesma coisa que o doutor Nermes Andrana acabou de dizer. A gente fazia uma vaquinha, comprava água, comprava café, e todo mundo tomava. Quem não queria tomar, não tomava. Mas, mesmo assim, participava da vaquinha, porque, de vez em quando, vinha uma visita lá e tomava um copo d'água, né? Mas, coisas da vida. A próxima pergunta é do Marcelo, que mora em Arroio Grande. Ele pergunta se, durante o auxílio-acidente de trabalho, o salário é integral ou não. Como é que é, doutor Guilherme? Bom, essa é uma pergunta que, talvez, o Marcelo pudesse responder melhor que eu, porque ele também atua no direito previdenciário, né? É uma questão mais de direito previdenciário do que direito do trabalho. Mas, eu conheço a matéria incidentalmente, porque, incidentalmente, o assunto ocorre nos processos trabalhistas, né? Então, a gente tem um pouco de conhecimento, embora não tenha competência jurisdicional, né? Não tenha incumbência, falando uma linguagem um pouco menos técnica, não tenha incumbência o ônus de decidir esse tipo de conflito na Justiça do Trabalho, que é decidido pela Justiça Federal. E, até onde vai o meu conhecimento sobre o assunto, é de 91% do salário de contribuição, qualquer benefício da Previdência Social. Então, por exemplo, se a pessoa ganha R$ 1.000,00 por mês, que é até inferior ao salário mínimo, mas facilita a conta aqui, para a gente apresentar o exemplo, o salário de benefício seria 91% dos R$ 1.000,00, né? E essa diferença entre o valor recebido e o valor que a pessoa paga é porque, quando a pessoa recebe R$ 1.000,00, ela tem o desconto da Previdência, né? Então, ia ficar praticamente o mesmo valor líquido do benefício da Previdência Social. Mas esse valor está sujeito ao limite, ao teto da Previdência Social. Então, se a pessoa ganha R$ 10.000,00, por exemplo, 91% daria R$ 9.100,00. Isso ultrapassa o teto dos benefícios da Previdência Social. Então, bateria no teto não seria integral se 91% do salário de contribuição ultrapassar o teto. Mas até o teto, o valor é integral. Até onde eu sei, né? Sabe muito, doutor. Por isso que eu deixei a pergunta aqui, porque eu sabia, tinha certeza absoluta que o senhor iria responder. Bem, o Alberto, que mora na cidade de Sapucaia do Sul, ele diz o seguinte, Meus patrões disseram que esse mês teremos que pagar a contribuição sindical. Entendi que com a nova legislação, o imposto sindical estava suspenso. Ou seja, só paga quem quer. Como ficamos diante da decisão dos patrões? Como é que eles ficam? Eles pagam ou não, doutor Guilherme? Olha, Alberto, assim, o teu entendimento, né, essa ideia de que o imposto sindical está suspenso, na verdade, não está suspenso, né? Ele é facultativo. Como bem disserse, só paga quem quer, né? Então, a pessoa não pode ser obrigada a pagar. Não parece correta essa conduta de ter que pagar a contribuição sindical, né? Tem julgamento do Supremo, afirmando a validade da nova legislação sobre o assunto que determinou a facultatividade da contribuição sindical, seja de que natureza for. Então, a princípio, só paga quem quer. Mas aí a pergunta é, como ficamos diante da decisão dos patrões? Bom, tem várias alternativas. Algumas podem gerar conflito e outras podem tentar solucionar o problema sem gerar um conflito. Até onde eu sei, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho recebem, não são denúncias, né? Mas são informações de eventuais problemas aí, infrações dos empregadores, descumprimentos da legislação pelos empregadores, inclusive de forma anônima. Então, uma alternativa para se preservar e não entrar em conflito com o patrão poderia ser essa, comunicar ao Ministério do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho de que vai ser feito um desconto ou foi feito um desconto contra a vontade dos trabalhadores. Uma segunda alternativa que já envolve conflito seria buscar um advogado e ajuizar uma ação judicial. Se isso for feito em nome próprio, se for feito só pela pessoa, vai ficar complicado porque normalmente acaba determinando o término do contrato a despedida da pessoa. A pessoa acaba ficando sem emprego e a gente está vivendo um momento de crise muito grave. Não parece conveniente essa opção. No sindicato, já que o sindicato é beneficiário dessa contribuição sindical, parece até ter um conflito de interesses com o sindicato. É pouco provável que o sindicato vá atender ou defender o trabalhador contra um interesse dele próprio. Embora, eventualmente, o sindicato possa sim ter essa postura e dizer assim, não, só um pouquinho, a gente quer respeitar a decisão do Supremo e a legislação vigente e não vamos aceitar que o empregador imponha o pagamento da contribuição sindical, ainda que nós sejamos os beneficiários. Não parece muito provável essa postura, mas poderia acontecer também. Então, seriam mais ou menos essas as possibilidades aí, além daquela de, com muito cuidado, sem entrar em conflito com o empregador e respeitando, dizer assim, olha, quem sabe a gente, todo mundo está dizendo que só paga quem quer, que é facultativo, que não é obrigatório e a gente não está querendo pagar. Então, o que a gente precisa fazer para que não seja descontado? Talvez isso também pudesse solucionar o problema. Nós vamos trazer um rápido intervalo, doutor Guilherme, mas o intervalo é bem rápido. A gente vai e volta logo em seguida. Estamos de volta. O programa é O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Eu estou conversando aqui com o juiz do trabalho, doutor Guilherme Zambrando. Doutor Guilherme, vou pedir novamente que o senhor diga aí o endereço do seu blog, porque nós vamos colocar na tela novamente, porque realmente deve ser extremamente interessante para as pessoas que procuram informações sobre justiça do trabalho, acessar o blog que o senhor produz diariamente. Tá bem. O endereço é www.zambrano.pro.br E ali tem postagem sobre temas variados de direito do trabalho, normalmente temas atuais, análises e comentários e reflexões que eu faço. Tem algum material gratuito também de curso, que a pessoa pode acessar, tem até livro gratuito disponibilizado. E é um trabalho que eu faço do qual eu me orgulho muito, que busca melhorar o sistema de justiça do trabalho como eu tinha dito inicialmente. Muito obrigado mais uma vez, Machado. Que bom. Que bom. Eu ter o espectador ter a oportunidade de ver o endereço do blog ali, exatamente na tela do seu computador. Doutora Guilherme Zambrano, a Ingrid, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, faz três anos que trabalho num aplicativo de faxinas que faz o meio de campo entre quem faz parte e quem precisa. agora decidi sair, pois vou trabalhar por conta própria, já que eles ficam com uma parte muito grande do que ganho. Acontece que disseram que para sair tem que pagar uma multa de 300 reais e a dona Ingrid quer saber se eles estão certos. Pois bem. Dona Ingrid, mais uma vez a gente tem uma situação aqui que está na zona cinzenta entre o direito do trabalho e outros ramos jurídicos. Nesse caso aqui parece que até é um pouco de direito do consumidor. Não se tem uma clareza muito grande sobre a natureza da relação da senhora com o aplicativo. Se é uma relação de consumo, se é uma relação de fornecimento ou se é uma intermediação de mão de obra, por exemplo. Nós não temos aqui os detalhes completos do caso para fazer uma afirmação desse tipo sobre se é uma relação de trabalho, uma relação de consumo, uma relação de fornecimento, enfim, uma relação de agenciamento. Isso é algo em aberto porque nós não temos os detalhes para colocar. parece que em sendo caracterizada uma relação de trabalho, então tendo os elementos característicos e constitutivos da relação de emprego, é muito difícil justificar que não seja abusiva essa multa. Ela muito provavelmente seria considerada abusiva se fosse uma relação de emprego ou uma relação de trabalho em sentido amplo que atraísse a competência da justiça do trabalho. Da mesma forma, se for caracterizada como uma relação de consumo, também não parece pelos elementos fornecidos que não seria considerada abusiva essa multa. Na verdade, não parece haver uma justificativa para três anos depois, usando e participando do aplicativo, ter uma espécie de cláusula de fidelidade com o aplicativo. A princípio, o exercício do trabalho é livre, precisaria ter uma previsão contratual para que fosse devido a qualquer multa numa relação civil, numa relação não trabalhista ou de consumo até. Então, a senhora teria que examinar o contrato em primeiro lugar, mas pelo fato de que fazem três anos, são três anos de utilização do aplicativo, parece que qualquer período de fidelidade entre aspas que houvesse ou de exclusividade que houvesse, já teria se esvaído. E daí, nesse caso, parece que seria abusiva a cobrança, mas, de novo, a gente não tem todos os elementos aqui para afirmar com mais clareza a situação concreta. eu acredito que esse aplicativo que eu desconheço completamente deve ter um call center ou deve ter uma maneira de entrar em contato com eles, talvez a senhora possa apresentar esse tipo de argumento e solucionar o problema sem entrar em conflito com eles, sem precisar de um processo judicial. Agora, precisando, certamente terá advogados aí que vão estar dispostos a representar a senhora. Doutor Guilherme Zambrano, eu sei que o nosso tempo está esgotadíssimo e, por isso, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e convidá-lo para que, sempre que quiser, venha participar conosco do programa. Muito obrigado, doutor Guilherme, um grande abraço para o senhor e lembrando a vocês que nesta, hoje é terça-feira, nesta quarta-feira, eu estarei aqui para tratar de direito do consumidor novamente às seis horas da tarde. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.